Uma travesti identificada como Carla foi encontrada morta dentro de casa no residencial Eduardo Costa, na zona sul de Terezina. Ela trabalhava como cabeleleira. O corpo foi encontrado em cima de uma cama, enrolado em um lençol. Quem vai trazer tudo em detalhes é ele, Repórter 12, na tela do Brasil, gente! Pois é, o Repórter 12 aqui na zona sul de Terezina, região do Eduardo Costa. Aqui é um mistério, que só quem vai dizer é a delegacia de homicídio, a perícia aqui no local. Aqui era um salão de beleza onde morava a Carla. Agora quase seis horas de relógio, a perícia conclui aqui todo o levantamento do caso que aconteceu com a Carla. Já a delegacia de homicídio, muita gente, isso aconteceu por volta das nove horas da manhã. E agora já por volta das 14h30, é que parece que concluiu a perícia no local. Nós estamos aqui na quadra Z11, quadra Z11 aqui, local que aconteceu aqui, quadra Z11, na casa 7. Informação, tem muito sangue no quarto, na entrada do quarto tem sangue. Um picareta que ficou na entrada da porta, por trás da residência, estava lá fora. Essas são as informações da própria polícia que estava, mas não sabe ainda se realmente esse picareta foi usado. O senhor é guarda doutora? Guarda doutora. Sim, o senhor passou aqui por volta de que horas? Por volta de nove horas eu passei aqui na minha primeira viagem. Nove horas mais, 9h15 normalmente. Certo, o senhor verificou. Só que na ronda mesmo é dez horas, quando eu comecei na ronda é dez horas, quando eu passei na ronda é dez horas. Um que estava deitado aqui no chão, um que estava deitado aqui no chão, um que estava deitado aqui no chão, um que estava deitado aqui. Um deles. Quem? Eu não deu para visualizar porque estava escuro, era para pagar não sei qual foi, um dos. Certo, tudo bem. Só que estava um. Só que toda noite, mesmo, eram os dois que estavam aqui. Os dois. Os dois. Não tem quanto de problema. Deitados aqui. Como foi? Você viu a briga à noite? Eu vi uma brigazinha, e quando eu passei na ronda de dez horas, um estava deitado aqui e o outro não viam. Você trabalha à noite? Eu trabalho à noite. Então a briga foi à noite? Foi à noite. Vai, espera. Então, eu acabei de sair aqui, a gente está acompanhando aqui a saída do morro. O corpo de quem é esse corpo? Olha aqui, ninguém sabe. A gente não sabe ainda porque a polícia não dá informação. Aqui o local são essas, que só no NL está saindo agora, muita gente aqui no local. E aí está. Olha aqui, o corpo de Maurício Pereira. A casa. O Maurício foi informado mesmo, que é o Maurício aqui. Trabalhava como salão, era bem querido aqui pelos moradores. E aqui, agora, a informação aqui ainda, que suspeita que esteja o compasso dele, que esse homicídio que aconteceu aqui.